Olá a todos, vamos voltando então aqui com a construção de um rack aqui no SketchUp Então nessa última aula nós vamos então construir as portas, as duas portinhas aqui do nosso rack Só que antes nós vamos deixar um pouco mais real, vamos pintar isso aqui, certo? Então vamos abrir aqui a ferramenta pintura, muito bem, já abriu aqui a guia materiais Vamos pegar aqui a opção de madeiras e vamos fazer o seguinte Vamos aproximar um pouco aqui com o Shift pressionado, com a rodinha então eu tenho esta opção Só a rodinha eu tenho então em orbitar e vamos então começar Vamos pegar e vamos pintar desta cor aqui Aqui, 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 muito bem Vamos pintar então rapidamente, só para ficar com mais vida, né? Olha só Certo, 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 certo Aqui também Aproximamos um pouquinho mais Aqui, 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 aqui também Aqui, 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 aqui e dentro nós vamos pintar uma outra cor, tá? Aqui 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 Olha só Aqui 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 também Muito bem Opa, vou botar um cantinho aqui Ok Ok Na parte interna Vamos colocar uma corzinha um pouco diferente Pode colocar uma outra aqui Ou você Como eu disse, você pode baixar da internet Vamos colocar isso aqui Aqui Ah, isso aqui é feio pra caramba né Vamos ver essa cor aqui De repente É, pode ser essa daqui que é um pouquinho diferente Aqui Olha só Já Aqui Isso aqui 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 também Ficaram cores bem parecidas né, mas é só para a gente poder então diferenciar, na hora de ficar o render vai ficar melhor tá, muito bem, pintadinho, agora então vamos começar a fazer as nossas portas, então primeiramente o seguinte, quanto de altura deverá ter a minha porta, então para saber vou pegar aqui ó a fita métrica e vou ver daqui até aqui 540 milímetros, 54 centímetros, ok, muito bem, então é o seguinte, são 54 centímetros, só que ao invés de fazermos uma porta inteira aqui, nós vamos fazer em duas partes né, tipo assim, uma porta transparente, vai ter duas madeirinhas, uma de cada lado tá, e com o vidro no meio, ok, então são 54 né, centímetros de altura, ok, então vão ser 54 centímetros de altura por 6 centímetros mais ou menos que vai dar até aqui né, de largura né, e uma espessura mais ou menos assim de 5 a 6, perdão, de 10 a 15 milímetros tá, então são duas madeirinhas, uma de cada lado e um vidro no meio, então é o seguinte, vamos afastar isso aqui um pouco né, vamos então desenhar né, vamos desenhar por aqui, então, 6 né, centímetros por 15 milímetros por 15 milímetros, ok, aqui uma altura de 540 milímetros ou 54 centímetros, ok, olha só, que vai encaixar neste espaço né, aqui, já vamos até pintar, né, a cor, a portinha, vai ser essa cor aqui, olha só, muito bem, a parte de trás também, só que é o seguinte ó, essa parte de fora aqui, vamos fazer um canto arredondado, para ficar mais bacana, então vamos achar aqui o meio, também, daqui até aqui, então nós temos 7,5, então eu vou achar também aqui 7,5, opa, opa, vou achar aqui, 7,5, 7,5 aqui né, aqui né... Muito bem, e então vou, né, vamos traçar então aqui o arco, daqui até aqui, um raio, né, tangente e aresta. Perfeito, e agora vamos pegar então, e, e, isto aqui eu não quero mais, eu vou mandar embora, prontinho, ó, aí está, né, muito bem, isto aqui eu posso então apagar, e esta guia também eu posso apagar, perfeito, já vou pegar aqui, ó, e vou fazer o seguinte, um, dois, três, vamos pegar isto aqui, vou fazer uma, vou mover, né, e copiar com o ctrl pressionado, porque eu quero um igual pra cá. Só que é o seguinte, este aqui ele tem que estar com os cantinhos pra cá, então nós vamos, rotar ele, né, ok, aqui no ponto mediano, pra cá, 180. Muito bem, só que agora é o seguinte, tá, vamos até deixar um pouquinho mais perto, agora eu preciso então deixar na distância correta. Que distância seria esta, ó, nós temos aqui uma distância, ó, vamos aproximar um pouquinho aqui, ó, daqui até aqui de, né, de 22 centímetros, 220 milímetros. Então, daqui até aqui, ele deve ter, né, né, essas medidas, ok, então vamos pegar aqui, ó, dimensão, dessa extremidade até esta extremidade, ok, está 197 milímetros. E nós queremos quanto, né, vamos conferir aqui, nós queremos 220 milímetros, certo? Né, então é o seguinte, eu vou pegar esta aqui, ok, e vamos mover até ficar 220 milímetros, precisamente. Ok, aí está, ok, aí está, aí está, eu posso pegar esta aqui agora e posso apagar. Só que é o seguinte, ó, como eu inverti antes, né, ó, ele agora ficou sem a cor. E, esta linha nós não queremos, que eu usei antes pra achar aqui o meio. Ah, só vamos pintar novamente aqui, ok. Pronto, pronto, e na parte inferior, esta aqui, e aqui não tem. Nós podemos deixar sem se quiser, né, se é deixar sem a parte de baixo pintado. Aqui está, correto? Agora, então, depois nós vamos posicionar aqui na posição dela certinho, nós temos que fazer agora o nosso vidro, tá, o acrílico, né, como você, assim, preferir. Certo? Ah, bah, mas é o seguinte, ó, esqueci de uma coisa. Você lembra que nós estamos, ah, desde o início aqui, criando em camadas, né, pra ficar mais organizados. Só que, ah, é interessante deixar você, você deixar uma portinha, a porta, né, dentro de uma camada. Então, vamos selecionar agora, aliás, deixa eu fechar aqui, vamos seguir janela, camadas, né, aqui está. Olha só. Deixa eu pegar e excluir isso aqui, excluir o conteúdo, ó. Eu já tinha criado antes, tá, deixa eu desfazer. Mas se você não tivesse criado, não era bem simples, você poderia criar agora, né, colocar o nome de porta, ok. Visualizar barra de ferramenta, ah, você iria selecionar as duas. Visualizar barra de ferramentas, camadas. E aqui você diria que o que está selecionado iria pra camada portas, né, ou, digamos, eu quero que vá pra camada estrutura, eu quero que vá pra camada, né, camada zero, que era a minha base, enfim. Então, é simples, você depois, se você já criou, você esqueceu, é bem fácil de você, então, selecionar e você colocar, então, dentro de uma camada. Ok? Mas aqui está pronto, né. Então, agora vamos fazer o vidro. Olha só. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui. Primeiramente, então, quero fazer aqui dentro, né, então, qual é a distância? Desta aresta até esta. Cem milímetros, né, dez centímetros. Bem, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou desenhar, né. Aqui, vai ter cem milímetros, por quanto de profundidade? Vamos colocar aqui um vidro de... De... Três milímetros. Tá? Muito bem. Aí está, ó. E agora vamos aqui no, né, Vamos empurrar e puxar. Vamos dar uma altura de... Quinhentos e quarenta milímetros, né, que era a altura que nós queríamos. Ok? Já podemos pintar. Aqui nós temos a opção de... Translúcidos. Eu posso pegar um azulzinho. Eu posso pegar um cinza translúcido, ó. Ok? Pronto. Muito bem. Aqui está. E agora, como é que eu vou saber... Como é que eu vou achar aqui, ó. Como é que nós vamos colocar exatamente no centro desta madeira. Né? Uma técnica que nós já vimos. Eu vou pegar, vou traçar aqui, um ponto mediano. Vou achar este ponto mediano. Ok? Olha só. Vou selecionando. E agora, vou mover para este ponto aqui. Muito bem. Olha só. Aí está, então. Aqui é o seguinte, ó. Não ficou... Não ficou translúcido, tá? Por quê? Deixa eu voltar. Isso aqui. Aqui, eu vou selecionar ele com três cliques. Ele não tinha selecionado todo ele. Tá? Então, com ele selecionado, pegamos aqui o translúcido e pintamos, ó. Agora sim. Por quê? Como ele não estava selecionado, e eu só peguei a ferramenta aqui, pintura e pintei. Ele pintou somente uma das faces. Ele não conseguiu ligar, né? Que eu quisesse todas as partes pintadas. Então, agora sim, ó. Então, isso é bem importante você selecionar antes, né? Até porque antes, nós estávamos realmente pintando manualmente aqui. Porque, de repente, você quisesse, ó. Eu quero deste lado aqui uma cor, enfim. Mas aqui, como ele é um vidro, né? Você precisa selecionar todo ele antes. Então, aproveitamos que ele já está aqui no modo. A gente já... Nós já traçamos aqui. Então, pegamos esta extremidade e jogamos aqui. Muito bem. Então, agora a gente pode pegar, né? Esta linha eu não quero. E esta linha eu não quero. Ok? Muito bem. Agora, então, seria só jogar ali, né? Só que é o seguinte, você sabe que quando você traça, você começa a desenhar sobre uma parte já pronta, ele incorpora. Ok? Então, ele solda, né? Por mais que esteja em uma camada separada. Então, o que a gente vai fazer? Para não soldar, nós vamos deixar aqui um espaço, né? Até porque, pela lógica, vai ter uma dobradiça aqui, enfim. Então, ele nunca fica colado. Ele sempre tem um espaço mínimo. Então, vamos pegar e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos deixar aqui. Vamos pegar aqui, ó. O... A fita métrica. E... Daqui, nós vamos puxar para frente, aqui, ó. Dois milímetros. Tá? Ou melhor, vamos puxar daqui. Para cá. Deixa eu vou mostrar aqui. Pronto. Isso, está aqui, ó. Dois milímetros. Ok. Olha só. A gente quase não consegue ver, mas ele está distante dois milímetros. Ok? Nós vamos fixar aqui. Tá? Esta nossa portinha. Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Um, dois, três. Selecionou. E vou pegar e vamos, então, jogar este, esta extremidade na linha-guia. E agora, é claro, você vai ter que ter um olho muito bom. Né? Olha só. Na linha. Ok? Na linha. Aí está. E agora, então, você deixa aqui de frente. Né? Deixar mais ou menos de frente. E posiciona. Ó. Aí está. Agora, CTRL pressionado. Puxamos ele para a direita. Também na linha. Mais ou menos por aqui. E aí está. Né? Nosso móvel montado. Prontinho para renderizarmos no IDX. Ok? Aqui a gente já vai fazer isso. Certo? Então, o jeito é praticar, né? Bacaninha. Então tá, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.